Onde ele está? Onde está Maguinis? Não está aqui. Quando ele vier, você terá de entregá-lo. Se prender o garoto, vai expor o secreto dele. E o meu, e o seu também. Que outra escolha eu tenho? Nós temos. Acredite, eu conheço bem as consequências. Eu tenho um marido concorrendo à reeleição. Quanto tempo acha que ele terá depois que isso chegar na rede? Ninguém pode nos proteger dessa vez, Bruce. Ele foi longe demais.